Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria também agradecer o convite à comissão organizadora que, mais uma vez, nos honra em poder participar, tentando dividir um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso conhecimento e que depois a gente vai estar aberto para as perguntas que surgirem. Bom, antes de propriamente ir para a apresentação que eu preparei aqui para a gente discutir, eu acho que é bastante relevante colocar que, antes da minha fala, a gente teve dois médicos que apresentaram para nós algumas questões bem direcionadas ao diagnóstico, ao tratamento e aí vem a minha parte para colocar e para a gente pensar um pouquinho o que a gente faz com tudo isso quando a família está na nossa frente. Para começar, eu acho importante a gente fazer esse recorte e apresentar que a questão desses arranjos familiares, dos arranjos homiciliares, do modelo de família, a gente está vivendo um momento que a gente não dispõe apenas de um modelo de família. E as pessoas que chegam até nós, nos nossos consultórios, nos nossos serviços, elas também têm aí variados arranjos familiares, variados arranjos domiciliares que vão implicar nessa abordagem que a gente vai ter para com eles e na conduta, muitas vezes, dos nossos encaminhamentos e da nossa atuação. Então, eu trago algumas imagens só para exemplificar. A primeira imagem que é colocada ali no modelo um pouquinho mais antigo, só que se a gente pensar nos idosos que atendemos hoje aí na casa dos 80 anos, é ainda com essa visão, o paciente que a gente atende ainda é dessa visão que reflete aqui nessa primeira imagem. Mas a gente também tem arranjos familiares multigeracionais, então, com idosos convivendo com seus filhos, convivendo com seus netos. Nós temos ainda arranjos familiares e domiciliares, com idosos convivendo apenas com filhos, idosos convivendo com netos apenas e, muitas vezes, esses idosos são responsáveis pela educação e pela manutenção desses netos, um outro fator importante, o novo arranjo que tem crescido bastante. São idosos residindo e convivendo apenas com outros idosos, ou porque familiares já faleceram, ou porque um casal não teve filhos, não constituiu sua própria família, ou porque são irmãos que residem juntos, irmãos solteiros que residem juntos. E, também, a gente também considera um arranjo familiar, apesar de parecer contraditório uma pessoa só, mas a gente também considera como arranjo familiar. A questão do idoso, então, convivendo na família, a gente não pode perder de vista que, com esses vários modelos, então, a gente não está trabalhando mais com o modelo tradicional, burguês, de família nuclear, que é pai, mãe, filho e filho, a gente precisa entender que esses novos arranjos, eles vão trazer algumas dificuldades para as próprias famílias se interagirem com seus membros. Então, aqui eu coloco algumas, aponto algumas dificuldades que podem ser aqui, conflitos intergeracionais, a questão dos espaços cada vez mais reduzidos, porque também tem aquela questão, as pessoas formaram suas famílias, os filhos cresceram, os filhos casaram, os filhos descasaram e estão retornando também para o domicílio. E como que fica essa questão do espaço, a questão que esses filhos estão retornando para casa e estão trazendo também os seus filhos. Aliado a tudo isso, tem a questão da renda insuficiente para prover alguns cuidados adequados numa situação de enfermidade, a pouca compreensão do processo de envelhecimento e suas consequências. Então, a gente ouve no dia a dia, no consultório, muito discurso das famílias falando meu pai faz isso porque é birra, porque não gosta de mim, porque eu não sou a predileta. E tudo isso causa alteração consistente na dinâmica familiar. Então, eu trago aqui uma colocação, uma autora que fez essa colocação em 99, mas que para a gente é muito atual. Ela coloca, indo mais para o foco aqui, que é da mesa, sobre demência, que ela coloca que talvez mais do que qualquer outra doença, a demência seja uma doença da família. E é partindo desse pressuposto que a gente acredita que a abordagem na família, com o paciente, na família, deva acontecer. Com a hipótese diagnóstica de uma provável demência, a família fica no que a gente quis representar nesse desenho, desequilibrada. E isso porque eu estou partindo do pressuposto que as famílias que a gente está atendendo aqui são todas agregadas, todas funcionais, e aí vem o impacto dessa doença ou desse diagnóstico que gera uma série de conflitos. Aqui eu vou passar um vídeo super curtinho de três minutos para ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre as questões do diagnóstico, tratamento e da abordagem da família. A tecnologia atraindo a gente, né? Foi testado o vídeo, mas não quis funcionar agora. Mas a gente toca sem ele. Esse vídeo que eu ia apresentar para os senhores era um vídeo curta de três minutos, um vídeo grego, que mostrava ali... O título dele é O que é aquilo? Que mostrava ali um senhor sentado numa praça com um filho e ele repetidamente perguntando para o filho o que era aquilo, e aquilo era um pássaro. E o filho, muito impaciente, devido a estar respondendo a mesma pergunta várias vezes, ele colocava toda a sua impaciência e sua irritação, e o pai se levantava, ia buscar um diário, pedia para o filho ler, e nesse diário ele colocava que certa data, quando o filho, agora adulto, era jovenzinho, perguntou 21 vezes o que era aquilo, e o pai pacientemente respondeu as 21 vezes que era um pássaro. É claro que ali eu ia até fazer uma brincadeira com os senhores, porque se ele não está reconhecendo ali o pássaro, a gente pensar aí na evolução da doença, de uma demência, dele ter o discernimento de lembrar do livro, buscar o diário, pedir para o filho ler em voz alta, é claro que tem aí uma questão um pouco de ficção também, mas é que serve o objetivo do filmezinho, era para falar dessa questão do relacionamento e dessa questão do entendimento do processo de uma demência. Então, dando sequência a isso, a gente percebe ali, sinalizado pela figura aqui do meio dessa senhora, que a família, nesse processo de demência, ela pode vir a ter mesmo um desagregamento familiar. O processo vai estar envolvendo o cônjuge daquele indivíduo, os irmãos, os filhos, os netos, se eles houverem gêmeos e noras, sobrinhos, vizinhos, compadres e comadres agregados, enfim, o círculo social da pessoa. E é por isso que aquela autora coloca que é uma doença que é da família. E aí ela pode, e certamente, na grande maioria dos casos, por uma questão que a gente vai discutir lá na frente, ela vai culminar mesmo nessa questão da desagregação familiar. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os senhores, informando o porquê dessas questões, é a ausência de informações. Não é incomum nós nos depararmos nos serviços com familiares que falam, meu pai tem Alzheimer e a pessoa só saber reproduzir isso. Ela não ter a informação do que isso significa. E, para além disso, ela tendo a informação do que essa doença significa, ela não compreende essa informação que lhe foi passada. Porque uma coisa é informação, outra coisa é compreender o que essa informação significa. Tem ainda a questão dos desajustes no cotidiano frente à demanda de novas tarefas, como o doutor Júlio até perguntou, quem aqui gostaria de saber 20 anos antes se vai desenvolver a doença? É porque tem isso, a gente fica se pensando, a gente com o conhecimento que nós temos hoje já é complicado, imagine a gente pensar lá na frente como é que vai ser o trabalho que vai dar. Tem até uma discussão que a gente faz no ambulatório na geriatria, que a gente trabalha no ambulatório para cuidadores, e a gente costuma dizer que quem tem um filho não tem nenhum na hora desse aperto. Então, se a gente tiver a possibilidade de saber com 20 anos de antecedência que vai desenvolver essa doença, eu acho que aí a gente vai querer também pensar nessa questão dos filhos, quem é que vai cuidar da gente? Parece brincadeira, mas isso é muito relevante quando a gente está falando de um novo modelo, um novo arranjo domiciliar, que é um idoso cuidando de outro idoso. Tem ainda essa questão da desagregação por conta do desgaste pelo cuidar, é muito cansativo. E a questão primordial, quando nós estamos tratando principalmente de pacientes que são usuários do Serviço Único de Saúde, é a desorganização financeira. Geralmente, quando a gente tem que o idoso hoje, dos seus 70 anos, sempre foi o provedor, e a cônjuge dele, idosa também hoje, sempre foi a dona de casa, e ela se vê obrigada a fazer as tarefas que ele cumpria fora de casa, isso é bastante complicado. Um dos pontos que eu gostaria de destacar, então, é que a abordagem essencial que nós vemos para as famílias, para tratar a questão do Alzheimer, passa necessariamente pela questão da informação e comunicação. E aí, nesse desenho, eu quis demonstrar que, às vezes, somos todos, os que estão em volta do verdinho, somos todos nós, profissionais de saúde das várias áreas, dando várias informações para as famílias, e a família ali no meio, sem saber o que fazer com tudo isso, sem saber, inclusive, o que é prioridade para cada momento, para cada tomada de decisão. Então, é extremamente importante que nós, profissionais de saúde, saibamos nos comunicar com as famílias, e também nos comunicar entre si. O trabalho com a família, portanto, vai pensando na fase do diagnóstico, na fase inicial, é um trabalho, essencialmente, de acolher e informar essas famílias. Acolher ali na mãozinha representada, as quatro mãozinhas representadas, eu quis representar nós, profissionais de saúde, porque somos nós que vamos ter que acolher essa família. É uma coisa tão simples de dar o diagnóstico e chamar o próximo paciente, isso para qualquer profissional. A gente precisa, é um tempo de maturação que essa família precisa ter, e que nós precisamos, com toda a dificuldade dos serviços, mas que nós precisamos primar por essa qualidade da informação. E aí, apontando alguns caminhos, para que a família possa seguir e saber que não está sozinha. Então, um ponto de partida, sempre, ao trabalhar com essas famílias, é abordá-las ao invés de enfrentá-las. Então, a gente precisa conhecer qual é a família daquele indivíduo que nós estamos tratando. A gente vai buscar as relações que existem dentro dessas famílias, focalizar a qualidade desses vínculos, porque é um indivíduo que está chegando na nossa mão e que tem uma história de vida de, no mínimo, 60 anos. Então, a gente precisa entender se são histórias de agregar, de criar laços ou de desfazer desses laços. O que a gente vai trabalhar ainda? As possibilidades da família, porque as incompetências assistenciais saltam aos nossos olhos. Nós que estamos, no dia a dia, um pouquinho mais treinados, a gente consegue ver algumas incompetências assistenciais. A família não dá conta de absorver e responder algumas demandas. Então, a gente tem que ampliar a nossa visão para ver o que é possível a família fazer. E vamos trabalhar, então, essas possibilidades, não só com a família, mas lançando mão dos recursos da comunidade. Na fase intermediária, nós pensamos que o essencial é fazer essa indicação dos caminhos a seguir. Os caminhos são vários. A gente precisa auxiliar tecnicamente na tomada de decisão, mas ter claro que a autonomia é da família. É aquela família, não tentar colocá-la no nosso modelo, no modelo, muitas vezes, da nossa família, que a gente entende como sendo o mais adequado, mas informá-los das possibilidades que existem e auxiliar-los na tomada de interdição. Principalmente, eu destaco aqui nessas questões financeiras e jurídicas, inclusive, falando da interdição. Então, só para a título de informação, a interdição que vai ter aí, gerar um ato de curatela, vai ter um curador para ficar responsável para as ações desse indivíduo, é uma medida de proteção para a pessoa maior de 18 anos que não tem o necessário discernimento. Então, ela deve ser requerida quando a pessoa não puder manifestar a sua vontade ou gerenciar a sua própria vida. Então, nós avaliamos que a fase de a gente começar a discutir com a família a possibilidade de uma interdição é na fase intermediária. E, na fase avançada, o essencial é nós demonstrarmos para essas famílias que a gente também se coloca, enquanto profissional de saúde, como apoio e suporte para estar respondendo aos questionamentos, dirimindo as dúvidas que eles tenham, apontando alguns caminhos de associações de apoio, benefícios assistenciais, direitos previdenciários, inclusive, que eles venham a ter, para que eles não se sintam sozinhos. A gente sabe que a jornada é áspera, como foi colocado aqui, tanto pelo doutor Rodrigo, quanto pelo doutor Júlio, não tem ainda nada na medicina que nos aponte a curto e médio prazo de que a gente vai ter um desfecho bom para a questão do Alzheimer. Então, a gente precisa ser parceiro, realmente, dessas famílias. E aí, para finalizar, eu coloco que é assim que a gente costuma ver a demência de Alzheimer como sendo esse obstáculo e a família pulando esse obstáculo. Então, uma citação aqui do Fernando Sabino que diz que fazer da interrupção um caminho novo, e aí, fazendo paralelo essa questão do diagnóstico, fazer da queda um passo de dança, então, a perspectiva, o impacto que esse diagnóstico tem na família, do medo, uma escada, do sono, uma ponte, e da procura, que é quando eles vão nos procurar para ter algumas respostas, a gente fatalmente não vai ter todas as respostas, mas que a gente faça dessa procura um encontro para minimizar a dor dessas famílias. Obrigada.